Nós vamos agora direto para a redação, já com imagens de uma mega-operação que foi realizada na nossa região, justamente para dar a resposta à ação de uma quadrilha que terminou com a morte de um subtenente do Corpo de Bombeiros. Quem vai trazer os detalhes dessa operação é Nótida, é o Celso Kinder, direto da redação, conta para a gente, é claro, um trabalho que contou com várias equipes, inclusive policiais da Polícia Civil aqui de Franca, né Celso Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, mais uma vez, boa noite a você e a toda a nossa audiência. São cinco pessoas suspeitas de participarem da morte do subtenente do Corpo de Bombeiros, Ricardo Luiz Falqueto, de 44 anos, em uma tentativa de roubo de agrotóxicos em Franca, no ano passado. Nós noticiamos, à época aqui, a informação pelo JR23. Foram presas amanhã desta terça-feira, durante uma mega-operação da Polícia Civil em várias cidades da região de Ribeirão Preto e Franca. Mais de 400 agentes das polícias, civil, militar, federal e guardas municipais participaram da ação contra a quadrilha especializada em roubos de agrotóxicos. De acordo com o delegado Márcio Mourari, responsável pela Delegacia de Investigações Gerais de Franca, a DIG, que comandou as investigações e a operação, 39 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão foram cumpridos, Samuel. Quatro dos presos são de Ribeirão Preto e um da cidade de Rifaina. O principal alvo da Polícia Civil foi a base da quadrilha, situada na zona norte de Ribeirão Preto, na região do bairro Simeone. Desde o início das investigações, 10 pessoas já haviam sido presas. Ainda de acordo com o delegado, durante as diligências foi comprovado que a quadrilha também pratica outros tipos de crimes, Samuel, como o tráfico de drogas e, claro, muitos outros. Agora as investigações continuam para identificar qual a participação de cada preso nos crimes e também no latrocínio, além de tentar identificar os receptadores dos agrotóxicos, meu amigo.